hahaha começa agora no karton network hahaha volta já no karton network hahaha está de volta no karton network fontes grila que parada esquisita fi hahaha volta daqui a pouco no karton network estamos de volta com hahaha no karton network hahaha volta daqui a pouco no karton network estamos de volta com hahaha no karton network hahaha volta já no karton network hahaha está de volta no karton network